E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O Anjo Bom da Bahia Olá Ana, Matheus, crianças, pets e assombrados. Esse relato aconteceu no interior da Bahia na década de 70, quando eu era criança. Hoje os relatos estão lá para o passado. Quando eu era criança e ouvindo seus relatos, isso me lembrou algo que aconteceu comigo. Todos os nomes estão trocados, pode ler tranquilamente. Obrigada. Eu tenho um irmão de leite. Para quem não sabe, eu explico. Quando eu ainda era bebê, o leite materno da minha mãe secou. Uma vizinha e amiga da minha mãe, que eu vou chamar de Maria, tinha bastante leite. Então Maria amamentou a mim e o filho dela, Paulo, e nos tornamos irmãos de leite. Quando tínhamos uns sete anos, estávamos sentados, formando uma roda. No passeio, em frente à casa de uma amiguinha, que eu vou chamar aqui de Linda. Linda tinha se mudado para a nossa rua fazia pouco tempo. Eu não lembro do que estávamos brincando, mas Paulo, meu irmão de leite, estava de costas para a rua. Eu estava à sua direita. Linda estava encostada na parede da casa e Luiz, à esquerda de Paulo, formando assim um círculo. Foi quando uma caminhonete, em alta velocidade, invadindo e subindo o passeio onde estávamos sentados, nos atropelou. Infelizmente, foi fatal para Linda, que ficou entre o carro e a parede. A casa de Linda ficava logo depois de uma curva e o motorista estava bêbado. Tivemos ferimentos leves. Paulo, que ficou mais machucado, pois ficou preso embaixo da caminhonete. A família de Linda se mudou logo depois do infeliz acontecido. Na casa tinha uma pintura da irmã Dulce, em azulejos, na parede da frente. Quando pintaram a casa para alugar, pingou duas gotas de tinta branca, justo abaixo dos olhos da pintura, com a imagem da irmã Dulce, formando assim duas lágrimas perfeitas. Dois dias depois, eu pedi para dormir na casa da minha mãe de leite, a Dona Maria. Detalhe, a casa ficava do lado da casa onde tudo isso ocorreu. Ana, à noite, ouvíamos cascos de cavalos batendo no chão do passeio. Quando abríamos a janela, não tinha nada nem ninguém. Eu acredito que tinha algo de mal assombrado naquele passeio e que o anjo bom da Bahia, Santa Dulce dos Pobres, me livrou da morte. Eu fico me perguntando, se eu tivesse escolhido outro lugar naquela roda, hoje eu não estaria aqui. E o que aconteceu com a Linda, só posso dizer que foi da vontade de Deus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Isso está em Jó, capítulo 11, versículos 25 e 26, é isso? Obrigada por ler o meu relato, não tem nada assim de muito assustador. Um forte abraço pra você, família e assombrados. Nossa, então, será que tem relação esse cavalo com o que aconteceu ou não? É muito triste. E que horror, gente. Você está ali, não está imaginando que nada vai acontecer. Quantas vezes nós ficamos sentados na calçada de casa ou de um amiguinho, na vizinhança aí, conversando até tarde da noite, né, ou de dia, enfim. Sem imaginar o que, às vezes, pode acontecer. Ai, credo. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Muito obrigado.